Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, sou professora da área de linguagens e a gente tem uma questão de arte para resolver com você. É uma questão que traz aí em seu primeiro texto uma obra do Lazar Segal. Essa obra do Lazar Segal tem o nome de Eternos Caminhantes. Essa obra fez parte de uma coleção chamada de Arte Degenerada, a gente vai perceber isso a partir do texto 2. No texto 2 ele fala Obras Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de Arte Degenerada. E aí quando a gente ouve a palavra Degenerada, a gente imagina um monte de significado dentro da língua portuguesa. Mas essa obra, pessoal, a Arte Degenerada, ela foi considerada, é claro, pelos nazistas como Arte Degenerada, tá certo? Porque eram artes que de alguma forma batiam de frente com o que o nazismo acreditava, né? Com o que é a proposta de arte vinda do nazismo. Se você observar a imagem 1, né? A imagem 1, a gente tem figuras aí humanas que não são de alguma forma que refletem a realidade como eu e você, mas sim imagens que vão ser refletidas a partir do artista. O Lazar Segal é um artista expressionista, então ele vai colocar na sua imagem essa perspectiva. Essas obras, esse tipo de obras e mais outras também, tá certo? Foram colocadas nessa exposição e eles adotaram a classificação como uma arte degenerada. Por quê? Porque a arte ela vai para além só do encantamento, ela também trabalha com a ideia social, política e os nazistas, dentro do partido nazista, eles desconsideravam essa obra do Lazar Segal e de outros também como uma obra de arte de fato, tá certo? E aí a questão diz o seguinte, quase 50 obras de Lazar Segal foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX, entre elas a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada por... Então o que o comando da questão está dizendo? Olha, essa obra foi considerada uma arte degenerada, enfim, né? Por que ela foi considerada degenerada? E aí ele dá a pista aí que foi considerada degenerada pelos alemães, né? Pelo, aliás, pelo regime totalitário alemão da época que era o regime nazista, tá certo? Então essa obra foi considerada degenerada por quê? Alternativa A, por representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. Qual era o ideário político vigente? O nazismo. Então aquela obra ali era inconveniente para as normativas, vamos colocar assim, né? Do partido nazista, tá certo? Então essa alternativa é a alternativa verdadeira. A estética aí que eles adicionaram, que eles se relacionavam, era o realismo. Como assim, Patrícia? Calma. A obra de arte que os nazistas, né? Que o partido nazista considerava como arte de fado, era aquela que representaria imagens quase que fotográficas. Grosso modo seria isso. Paisagens, pessoas e etc. Não interpretações como as vanguardas propuseram para a gente, né? Interpretações, sentimentos, ações vão para além do que é visto, tá certo? Ok? Alternativa B. Manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição, a arte degenerada, a arte do Lazar Segal, não tem a proposta de dizer, vou me manifestar politicamente, apesar da arte ter um cunho político. A arte em questão, que foi essa, Eternos Caminhantes, ela não traz essa ideia de se posicionar politicamente, político e culturalmente, porque ela é um partido de oposição. Na verdade, foram os nazistas que classificaram essa obra como degenerada. Alternativa C. Expressar a cultura artística por meio da representação parcial do corpo humano? Também não, gente. A gente, na verdade, não é uma representação parcial. A gente tem essas pessoas por inteiro aí, provavelmente numa visão, né? Numa leitura rápida desse texto, porque a imagem é um texto, a gente pode não ver, mas tem a cabeça, tem o corpo todinho, não é uma leitura parcial. Não é uma representação parcial, parcial do corpo. O corpo está todo aí. Mas, a ideia não é expressar a cultura, tá certo? Lembrar que no comando da questão, ele está dizendo assim, por que a obra Eternos Caminhantes foi considerada degenerada? É isso que eu tenho que buscar, tá certo? Por isso que essa alternativa está falsa. Alternativa D. Apresentar uma composição que antecipa o imaginário artístico germânico? Também não, tá certo? Não foi considerada degenerada porque antecipou aí o imaginário artístico dos alemães, né? No caso aí, do partido nazista alemão. E a alternativa E. Estimular discussões sobre o papel da arte na construção coletiva de cultura. Também não, lembrar que no comando está perguntando, por que essa arte aí é uma arte degenerada? Por que ela foi considerada degenerada? Por isso que a alternativa A é a correta. Por representar uma estética que é inconveniente para o que os nazistas, né? O partido nazista considerava arte, tá certo? Espero que você tenha compreendido e até a próxima!